Vamos receber Jaine! Só eu e você, nesse instante Graças a Deus, somos enfim nós De hoje em diante, bênçãos do céu Prometo sim, e serei fiel Mesmo em sonhos, eu e você Somos enfim nós Eu juro me entregar de coração Mal posso acreditar que vamos sempre estar Juntos para nunca separar Nós dois Na dor, na paz, no amor De hoje em diante, mais que pra mim Tudo eu farei Pra te ver feliz Nesse instante Somos só um Somos enfim nós Eu juro me entregar de coração Mal posso acreditar que vamos sempre estar Juntos para nunca separar Nós dois Na dor, na paz, no amor Nesse instante Mais que pra mim Tudo eu farei Pra te ver feliz De hoje em diante Somos só um Somos enfim Eu te amo E sou feliz Somos enfim Nós 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 Jaine Só emoção Dez pra seis Da manhã Que surpresa Você aqui Você aqui Minha cara lavada Entrega Eu nem dormi Mais uma noite em claro te esperando 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 Mas não pense que eu fiquei sozinha Não pense que eu fiquei sozinha Ele acabou de sair daqui Ele acabou de sair daqui E levou Um corpo suado, o cheiro do seu redredom Usou sua toalha, o perfume, o seu roletom Eu paguei com a mesma moeda Paguei com a mesma moeda E levou Um corpo suado, o cheiro do seu redredom Usou sua toalha, o perfume, o seu roletom Eu paguei com a mesma moeda Paguei com a mesma moeda Mas não pense que eu fiquei sozinha Não pense que eu fiquei sozinha Ele acabou de sair daqui Ele acabou de sair daqui E levou Um corpo suado, o cheiro do seu redredom Usou sua toalha, o perfume, o seu roletom Eu paguei com a mesma moeda Paguei com a mesma moeda E levou Um corpo suado, o cheiro do seu redredom Usou sua toalha, o perfume, o seu roletom Eu paguei com a mesma moeda Paguei com a mesma moeda No corpo suado, o cheiro do seu redredom Usou sua toalha, o perfume, o seu roletom Eu paguei com a mesma moeda Com a mesma moeda Com a mesma moeda Eu paguei com a mesma moeda Eu paguei com a mesma moeda Obrigada Obrigada Parabéns Obrigada Não é fácil Não é fácil Hoje, nos tempos de hoje Com todas as dificuldades Permanecer no ar 11 anos É uma dádiva divina A gente sabe que não é fácil Parabéns mesmo Obrigada Mas primeiro quero te agradecer o DVD Que você me trouxe Esse é o meu último A gente nunca fala o último, né? É o meu mais novo Olha que lindo, gente Essa primeira música que eu cantei Ainda não está no DVD Que é o meu lançamento novo Que eu gravei com o Eduardo Costa Linda De hoje em diante Que é a versão de From This Moment Da Xanaia Certo Está nas plataformas digitais só Então, vamos abaixar aí, gente O disco está saindo O disco físico mesmo O trabalho que é só de versões São mais de 22 versões Está nas plataformas Mas também vai sair o disco físico Sabe o que eu queria que você falasse? Do seu livro Ai, é verdade Eu sempre esqueço Ai, não, gente Olha, eu não vejo a hora Eu não vejo a hora de ver esse livro Está de rosca a minha biografia Já está pronta Aí a gente ia lançar Mas agora com esse capítulo novo Da pandemia Da vida É Não podia deixar de fazer Aí a gente escreveu até agora Tudo que aconteceu A pandemia e a música Em relação ao nosso A trajetória É Ao nosso meio musical E todos os sofrimentos Que todos os artistas tiveram Então já está pronto E está na diagramação Para a gente já mandar imprimir E lançar Vamos fazer o lançamento Vamos, vamos fazer Vamos fazer Eu queria fazer esse ano ainda Vamos ver se eu consigo Então, se não Vamos pensar para isso No começo do ano É verdade Ano novo, tudo novo Olha, eu trouxe um rapaz O Júlio Para entregar para você O troféu Da participação sua Dos 11 anos Do programa Cidinha Vem Reconvidados Obrigada, viu? Obrigada mesmo E ele é um gênero Você viu, né? E tão Tão perfumado Eu falei isso para ele Eu falei Super perfumado E ele é sempre assim, viu? Super cheiroso Que linda, viu? Você é sempre carinhosa Parabéns Guarde com carinho É um mimo Você merece E você sabe Que você faz parte Da família Cidinha Veiga Obrigada Sucesso sempre Tem meu amor sempre Dá o telefone da Mariporã 3221-0727 Mariporã Show Todo mundo conhece Não vai embora, não Porque eu vou chamar Uma pessoa aqui agora Obrigada, Júlio Obrigada, amor Vou chamar uma pessoa Aqui agora Que também quero presentear Porque Ah, já sei Todas as vezes Que nós pedimos A artista Para essa produtora Eles estão sempre Nos atendendo Sempre com o maior carinho Que é o Clodoaldo Da Mariporã Produções É meu chefe É o patrão Entra, chefe Entra, patrão Vamos aplaudir Esse homem bonito Homem bonito Aqui no programa As meninas aplaudem Obrigado pelo bonito Prazer de te receber Mais um ano aqui E te agradecer Porque você faz parte Da nossa história Sempre que a gente Entra em contato Com vocês Vocês sempre são carinhosos Mandos, artistas E o público Esse presente É mais do meu público Pra você Porque você só manda atração Que todo mundo ama de paixão Agradeço a você E ao público, lógico E eu quero que você receba Das mãos da Eli Moreira Esse mimo Leva pra Mariporã Produções Esse é o segundo Mariporã Produções Muito obrigado Com o nosso carinho Com o nosso agradecimento E sempre contando Com o apoio de vocês Eu que agradeço A oportunidade Imagina Fala um pouquinho da Mariporã Vamos faturar Aproveita O espaço está aberto O telefone eu já dei A Mariporã é uma empresa Que está aí 45 Já indo para 50 anos Nossa Com o pai Depois agora Comigo e com o meu irmão Sim A gente está nessa sequência E se Deus quiser O ano que vem A gente está confiante Para o ano que vem Porque esse ano Infelizmente A gente sabe Que está muito difícil É verdade Mas vamos ter fé em Deus Lá só tem clássicos Irmãs Galvão 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 não tenho como marcar. É só, Mairi Porã entrou na internet, já tem todos os nossos contatos lá. Tem tudo lá. Pode entrar também, procurando pela Jaine, vai estar lá também. Nas minhas redes sociais, arroba cantora Jaine, também já tem tudo lá. Você sabe que quando eu falo que você vem, fica todo mundo assim, mas aquela mulher maravilhosa, gente, aquela mulher maravilhosa. Olha lá, grita, eu adoro. Meu Instagram bombou hoje. Ela é muito linda. Obrigada, gente, de coração. Beijo grande. Vamos aplaudir Clodoaldo e Jaine.